Nessa aula os alunos estão mostrando o que aprenderam, durante o estágio com os profissionais. Então Ashido mostra pela primeira vez, sua técnica chamada acid man, onde ela envolve seu corpo todo com ácido. Depois da demonstração, ela chega para o Kirishima, e conta que ela criou essa nova técnica baseada na dele, o que o deixa feliz. Comentem quem acha que esses dois formariam um bom casal.